Eu sou do Sul, sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, sou do Sul, a minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Saímos da 287, estamos na estrada de Restinga Seca, faltam 20 quilômetros para chegar no acampamento de Estiva. Aqui o meu esposo, a direção, isso aqui é a paisagem aqui, um dia bonito, movimento aqui dos caminhões, que vem de Estiva lá, restinha seca, estradinha sem acostamento, mas toda asfaltada. Bom. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, a minha terra tem um céu azul. Aí pessoal, ó, estamos chegando no acampamento, no local aqui onde a gente pesca, a tradição de família aqui, os primos, tio, meu pai, meus irmãos, sogros, todo mundo vem pescar aqui. Esse aqui é o local, ó, olha lá o rio ali embaixo, tá cheio o rio, mas tá bom, acho que alguma coisinha vai dar aqui. Ó, esse aqui é o local, ó, o carro, a estradinha ali, passa uma estrada ali que vai pra Jacui. Tá aí pessoal, ó, o acampamento tá montado, o nosso iglu pra dormir já tá pronto, olha aí, ó, tudo ajeitadinho aí, ó. Aqui é a nossa áreazinha pra sentar, tomar um chimarrão, nosso foguinho, esquentando uma água pro chimarrão, assar uma carne, e aqui eu montei, ó, tomate, cebola, batata, um chazinho pra logo mais, uma sobremesinha, uma pipoquinha, pimentão, uma cervejinha, ó, cervejinha ali pro marido, aqui o zoporzinho com as carnes. Tá aí o acampamento, tá aí o marido tá, tá ajeitando aqui, tirando umas fotos, fazendo umas fotos do acampamento. Tá aí o acampamento. Tá aqui, ó, pessoal, já joguei a linha, agora vamos esperar pra ver se a linha corre. Ó, o primeiro já saiu, ó, o marido velho já pegou um, ó. Vamos ver como é que eu me saio. Agora sim. Agora sim, pessoal. Não tava gravando, agora tá gravando ali, ó. Já comemos pedacinho da carne, deve estar uns 7, 8 graus. O marido velho ainda está tomando uma geja. A noite até que tá clara, não tá tão escuro. Eu tô tomando um, uma coquinha. Sem açúcar. Nossas coisitas. Bom dia, pessoal. São umas 7 horas da manhã aqui em Estívio. Tomando um matezinho. Tomando um café da manhã. Tomando um capricho, uns ovinhos, né. Tudo diet. O patroa velho fazendo um cafezinho ali, batido. Vamos ver como é que vai ficar. O dia tá bonito. Esse é um solaço. O rio velho bufando. Daqui um pouquinho vai correr um jundiá. Ali o guerreiro velho. Passou bem a noite. Lula no fundo. Coberto aí, tinha nadar com pau. Ninguém passou frio. Olha aí, ó. Vamos escutar o barulho dos ovos. Os ovos fritando. Então tá. Um abraço. Marido velho fazendo um arroz de linguiça. Se formando um arroz carreteiro de linguiça. Temperinho. O velho se chama na comida. E no trago. E no trago. Olha aí, ó. Uma raísca. Vai sair uma caipira. Aí tem um vinhozinho da patroa. Uma cervejinha que foi ontem. E vai mais hoje. É isso aí. Peixe. Peguei uns pintadinhos. Vai sair um caldinho de noite. Então tá. É isso aí. Olha aí, pessoal. Carreteiro que tava se formando. Tá. Prontinho aí, ó. Formado. Formadinho. Com batatinha. Carreteiro aqui, ó. O pessoal achou loucura. A gente vinha, mas... Tavam bem quentinho de noite. Ó. O patrão velho aí já tá servido. Olha aqui. Tem um peixinho aqui, ó. Ó o peixinho aqui, ó. Olha, ó. Olha o peixinho aí. Pequenininho, mas vai dar um caldinho de noite. Tem mais uns cinco desses na fieira. É isso aí. De noite eu mostro o ensopado. É só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul. É só olhar e ver. A fronteira, meus irmãos, é prenda, acaba e ganha. E ver lá na campanha é bom demais. Que um santo missioneiro nos acompanhe, companheiro. Devem lá da alma no rio Uruguai. Aqui, se formando, um sopadinho de peixe. Pintadinho que a gente pescou. Amanhã estamos indo embora, mas valeu a pescaria. Deu pra se divertir um pouco. Esquecer um pouco o coronavírus. Curtindo um sonzinho. É isso aí. 11 graus. A temperatura tá gostoso. Não tá muito frio. Vou dar uma mexidinha aqui. Pra ver como é que tá. Nosso caldinho. É isso aí. Aí, pessoal, ó. Estamos indo embora. Foi muito bom. Foi duas noites que passamos aqui. E agora estamos indo embora. Já ajeitamos a campanha. A futebol de banda. Agora partiu Santa Maria. Nossa cidade natal. A minha terra tem um céu azul. Aqui é um sorridinho. É só olhar e ver. Eu sou o suco. Você vai pegar uma tomada do rio ali? Toma ali que eu faço a vetor do rio. A ponte. Aqui vamos passar pela pontezinha. Aqui onde a gente estava no campamento. Olha só. Ponte. Olha o rio aí, pessoal. Nós estávamos ali naquele matinho ali. Só que nós estamos indo em direção ao contrário. Pra fazer um... Um take aqui pra vocês. Essa estrada vai lá pro Jacuí. A estradinha que vai pro Jacuí. A gente vai fazer o retorno aqui. É só pra mostrar a ponte pra vocês. Onde a gente estava. Olha esse caminhão aqui. Aqui os caminhoneiros passam pra levar... Soja. Soja. Arroz. Os grãos. Os grãos. Tem movimento até a noite aqui. Tem uma lavoura. Aí aqui era uma... Já araram a lavoura. Já teve a colheita do arroz. Agora estão preparando a terra de novo. Então tá. É isso aí, pessoal. Arroz. Ó.